Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu trago para vocês o projeto que nós vamos fazer na próxima aula, que será no dia 6 de agosto. Então eu trouxe essa etapa para adiantarmos para o caso das pessoas que querem fazer o projeto exatamente igual ao meu. Quem tiver uma pasta em casa, ou passar na papelaria e gostar da pasta que vê, enfim, vai ficar a critério de cada um de vocês. Eu vou mostrar como eu fiz a minha e aí no dia vocês decidem, ok? Esse projeto, gente, na verdade, é do Tim Holtz, ele tem uma pasta, assim, da linha Ideologia, lá, Idealog, e, né, Folio, chama-se Folio, né? E eu achei super legal esse modelo de pasta pra você transformar num mini álbum. Só que quando eu vi isso, a princípio, eu não... Acabou passando e... Achei bacana, mas não corri atrás pra ver como que era. E aí eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer esse projeto. Achei interessante. Só que aí a gente tem uma certa dificuldade de achar esse tipo de pasta craft, tá? Mas você pode usar de outros elementos. Em todo caso, eu vou te mostrar a minha, vou dar as condições pra que você faça igual a minha, ou você pode aproveitar uma que você já tem em casa. No caso aqui, olha essa pasta que bacana, gente. Eu consegui, inclusive, com a ScorePal fazer os vincos, ó, que nem nas pastinhas antigas. Olha que bonitinha, gente. Olha quando você abre, olha. Tudo com os vinquinhos, ó. Que bonitinho. Super fofo, né? Olha. Pra você colocar. E dentro dela vai essa cascata, gente. Olha que legal. Que essa minha aqui eu fiz um teste, ó. Não deu certo. Porque não pensa você, viu? Que só pegar as tirinhas e dobrar. Não. Quando eu cheguei a ver no vídeo dele, né? Ele tava assim, aí ele virou e tal. Eu falei, puxa, legal isso. Mas na hora você tem que ter as manhas certinhas aqui de encaixar pra a hora que você virar, ficar essa cascata. Por quê? Esse daqui é o que a gente cola aqui, ó. E aí você vai montando as páginas do álbum aqui. Olha, gente, isso. É uma ideia muito bacana. E aí a última você cola aqui, tá? E aí o seu álbum fica assim, ó. Eu achei muito lindo. O que você pode usar assim ou assim. Fica a teu critério, tá? Achei muito interessante. Dorei, 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 dorei. Então vocês já sabem, né? Quando a tia gosta de alguma coisa, bora lá que a gente faz. Eu achei muito interessante essa ideia. Então eu resolvi trabalhar com isso na próxima aula. E vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse. E aí, quem quiser fazer igual a minha, sinta-se à vontade, tá? Só pra vocês entenderem a medida dessa pastinha aqui, ó. Ela fica com 19. Deixa eu até trocar aqui, né? Peguei uma outra régua mais legível, que eu esqueço que os números daquela já estão ilegíveis. Não dá nem pra... Ó. Ela tem 19, tá vendo? Por 23. 19 por 23. 20 por 23. In inches. Let me see. In inches. Oh, gosh. Bom, eu vou escrever a medida aqui. Mas, eu não sei se dá pra ver. Não vai dar, né? Almost 7 and a half. Or, let me see. 9. 9 inches. 7 and a half. And by 9 inches. Ok, girls? Bom. Deixa eu até deixar essa régua de polegada aqui, porque se alguém quiser fazer, tá fácil. Vamos começar? Então, deixa eu explicar pra vocês o que eu fiz. Eu usei... Uh, voou meu papelzinho. Eu usei o craft, tá, gente? Esse papel tem na arteria. Ele é o craft mais grosso. Esse é o 240. Dá pra fazer no 180. Só não pode fazer no papel muito fino, tá? Porque, se não, ela não vai dar essa dobra. No caso, pra vocês entenderem o que eu fiz, tá? A gente já vai mostrar mais ou menos o risco aqui. Eu risquei com a canetinha pra vocês verem onde a gente vai cortar. Tá vendo? Você forma tipo uma cruz com ela, né? Tipo uma cruz, ó. No desenho. Pra fazer o desenho aqui, o que que eu fiz? Eu vim aqui, medi 10 centímetros, que é o tamanho da aba, e passei o primeiro traço aqui, tá, meninas? 10 centímetros. E passei o primeiro traço. Feito isso, vamos lá. Eu peguei a régua e marquei 23 centímetros. Passei outro tracinho, tá? 23 centímetros aqui, ó. 23. E passei outro traço, tá? E aí, por fim, 10 centímetros, novamente, e outro traço. Pra formar essa cruz aqui, tá certo? Feito isso, o que que eu fiz? Eu vim aqui e marquei, que é a primeira borda aqui, ó. Eu marquei 15 centímetros, tá? 15 centímetros. E passei o primeiro traço, que é esse aqui, ó. Tá? É que aqui eu já apaguei, tá vendo, ó? 15 centímetros e vim até aqui. Aí, eu pus a régua de novo, 17 centímetros. E passei outro traço. Feito isso, eu vim aqui, marquei. Deu 15.1. É que depois aqui eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Na hora que eu fui usar a scorepaw, eu acabei aproveitando e comi, assim, um, dois milímetros em cada medida pra dar certinho na hora de vincar. Mas, basicamente, é isso, ó. Aqui tem... 15.2, meninas, tá? Essa aba aqui, ó. Tem 15.2. Aí, eu fui lá, continuando aqui a nossa... Marquei dois centímetros. E passei outro traço. Então, na verdade, ficou uma cruz quadriculada. Por que eu fiz essa marcação aqui, ó? Por que que eu fiz essa marcação? Porque é aqui que a gente vai depois vincar a página, meninas. Tá vendo, ó? Que é pra fazer essa aba aqui, ó. Esse espaçamento aqui, tá vendo, ó? Isso aqui tem dois centímetros. Então, tá vendo, ó? Pra vocês entenderem com ela aqui em cima, ó. Tá vendo? Que essa marca aqui, ó. É o primeiro... É o vinco, ó. Essa marca é o vinco. Tá certo? Então, eu já deixei ela marcada. Tá certo? Fiz só uma marquinha aqui, ó. E apaguei o restante pra ficar mais fácil. Tá certo? Agora, a gente pega a régua e vamos cortar. Tá certo? Então, aqui, ó lá. Eu vou deixar... Já vou cortar em cima da onde tá. Aqui, ó. Marcado. Só cuidado na hora de cortar, meninas. Eu aconselho vocês a virem assim. Tá certo, ó? Não pegar, por exemplo, aqui agora e passar assim. Porque você vai correr o risco de entrar na pasta aqui, tá? Então, você vai virando quadradinho por quadradinho e vem cortando. Tá certo? Então, eu não sei se os internacionais fazem esse folio, mas só se cuidem com que corte o papel, ok? Nessa parte. Se cuidem. Aham. Se vem aquela parte por parte. Vamos tirar. Cut all the parts. Cut all the parts. Tá? Certo? Vou tirar daqui. Aqui. Aqui. Aí, ó. Parecendo uma cruz, né? Cruz grossa. Agora, a gente vai pegar o corner punch. Aqui, ó. Vai arredondar todos os cantinhos da pastinha, tá? Certo? Vai arredondar todos os cantinhos da pastinha. Aí, a gente vai pegar a Scorpal. Pra quem não sabe, é esta ferramenta, tá? Ó. Da Martha Stewart. Tá? Que vem com uma ferramenta pra você vincar. Tá vendo? Ó. Ela é cheia de... Ó. Baixo relevo, ó. Aí, tem os números aqui. A gente vai vincar. Então, foi o que eu comentei com vocês. O que aconteceu aqui? Quando eu fui... Eu deixei a medida aqui de dois centímetros, mas lembra que eu falei que tinha uma pequena variação? Ó. Certinho aqui. Tá vendo? Tá vendo? É a mesa de seis. Tá vendo? Ó. Quando eu fiz aqui... Lembra que eu falei pra vocês que eu deixava... Que eu deixei aqui, ó. Um pontinho. Isso aqui tinha dois centímetros. Então. Aí, a hora que você põe na Scorpal, deu certinho aqui, ó. Deixa eu aproximar de vocês pra vocês verem a medida. Tá vendo? Então, fica bem facinho na hora de fazer aqui, ó. Aí, você põe aqui, ó. E... Só que aí, aqui, gente, você faz um pouquinho de força, claro. Cuidado pra não rasgar, né? Pelo amor de Deus, não vai... Tá? E aí, o que que eu fiz aqui? Eu pulei um maior aqui, ó. Eu vim até aqui no Ralph. Tá vendo? Aqui no... No cinco e meio, ó. Daí a própria Scorpal e fiz. Ó. Mas cuidado que isso não rasga. Aí, o que eu fiz? Fui pulando um, fazendo um. Então, eu pulava uma... Fiz aqui a medida no cinco e meio. Pulei uma medida, porque eu não sei falar isso em inglês, gente. Essas medidas aqui, esses quebrados. E vim nesse cinco aqui, ó. Tá? Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra quem tem a Scorpal. Tá vendo, ó. Eu fiz nesse aqui verdinho perto do seis. Aí, eu pulei aqui, ó. Pro cinco. Cinco. E agora, eu vou pular um verdinho e fazer esse... Esse tracinho com a bolinha. Pula o verdinho e faz no cinco. Pula o verdinho... São quatro tracinhos, tá? Me perdoem, porque eu realmente não sei lá, ó. Aqui, basicamente, gente, tem... Só pra vocês terem uma ideia, ó. Quase... O primeiro, eu dei um centímetro, vai. Aqui tem um centímetro. Depois, os tracinhos ficaram com sete milímetros. Aí, fica a critério de você. Se você quiser fazer na mão... É que assim, você fazer na mão, ele... Complicado, né? Às vezes... Mas, se você não tiver Scorpal... Ó. Tá vendo? Ó. Aí, é onde ele fica... O efeito aqui, ó. Tá vendo? Igual nas pastas antigas, gente. Olha que legal. Aí, você vai falar assim... Ah, Luciana, mas eu não tenho Scorpal. Então, tá certo. Então, o que que você vai fazer? Se você não tem Scorpal... Esse número tá pequeno. Vamos pegar esse aqui, que é um pouquinho maior. Você vai vincar aqui, ó. Com quinze... Né? Com quinze centímetros, ó. Tá? Quinze centímetros. Aí, você vai dar um centímetro pro primeiro vinco. Aqui, ó. Quatorze. Tá vendo? Que eu vinquei no quatorze. Que eu tô tentando... Tá vendo? Ó lá. Tá no quatorze. E depois, você pode ir de meio em meio. Que é quase isso. Ele tá zero vírgula sete. Se você quiser fazer igual aqui, ó lá. Tá zero vírgula sete. Não sei se dá muito pra ver, mas tá zero vírgula sete. Tá certo? Então, o que que a gente vai fazer? Vai fazer isso em todas, gente. Entendeu? A gente faz isso em todos. Nesse daqui, ó. O que que eu fiz? Tá vendo? Eu peguei mais ou menos aqui... A medida aqui que ele tava, ó. Ficou meio tortinho. Só pra não... Tô na dúvida. Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver aqui a medida. Aqui ela ficou... Aí, aqui, ó. Você vai vim carrente... Eu quero que vocês... Tô tentando deixar a posição na câmera aqui pra vocês. Tá vendo? Você vai vim carrente aqui, ó. De ponta a ponta. Tá vendo? Aqui não tem medida. Os dez centímetros, ou... Se você vem na mão, você vem aqui, ó. Se eu tiver... E... Faz. Tá? É de ponta a ponta, ó. Que é onde vai dar, ó. Tá vendo, ó. Opa. Onde vai dar as dobras aqui da pasta, ó. Tá lá. Dobrou lá. Aqui é a mesma coisa. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Só que aqui... A gente não vai... É... Colocar... Pular um centímetro. Fazer um maiorzinho aqui, não. Aqui o que que eu já fiz, ó. Pulei um. Fiz um. Pulei um. Fiz um. Pulei um. Fiz um. Pulei um. Pulei um. Fiz um. Então, a diferença... A medida aqui... Ui! Já ia arriscando. Ó. A medida aqui é a mesma coisa. De meio em meio. Ah, eu quero fazer aqui também, ó. 0.7. Tá vendo? Ó. Aí fica igual, tá? Tá? Então, você traça aqui, ó. De ponta... Vinca aqui, ó. De ponta a ponta. Pra ele dobrar, fechar e ficar assim. Aí você vem e faz sete. 0,7. 0,7. O espaçamento aqui. O meu tem... Eu fiz quatro tracinhos, tá? Ó. Mas se você quiser fazer maior, aí fica fazer mais tracinhos. Mas quatro acho que é o suficiente. Tá vendo, gente? Quatro acho que já deu. Já fica, ó. Aparece aqui. Tá vendo? Acho que fica legal. Né? E olha que eu vinquei, hein? Vai ficar bem forte. Tá vendo, ó? Aqui é a mesma coisa, ó. Você vem... Vira a pasta... E vai. De ponta. A ponta, ó. Aqui é pra... Fechar lá, ó. De ponta a ponta, tá vendo? Aí vim aqui, onde ele tava. Pulei um quadradinho. Pulei um... Um tracinho e fiz. Pulei um tracinho. Pulei um tracinho. Pulei um tracinho. Pulei um tracinho. Aperta. Que é duro, viu, gente? Eu fiz no papelão craft 240. Oi? Já vai riscar torto. Ó. Tá certo? Certo? Então, ó. Essa parte aqui já tá quase pronta, ó. E agora falta essa. Aí, lembra que aqui desse lado eu fiz a mesma coisa? Deixei marcadinho aqui, ó lá. Um tracinho. Lembra, ó? É dois centímetros. Aqui, ó. Deu certinho. Aqui, ó. Dá certinho. O tracinho que eu deixei aqui, ó. Dá certinho no... Aqui, ó. Pra quem tem esse cor e pau desse lado, ó. Dá três e o primeiro tracinho verde. Tá vendo, ó? Três e o primeiro tracinho verde. Aí, aqui, eu não... Aqui, eu só fiz a mesma coisa. Pulei o tracinho três e vim esse antes. Aqui, eu só fiz isso. Eu só dei um espaçamento de um centímetro na... Na capa, na primeira aba. Pula um. Mais um. Pula um. Mais um. Um. Aí, pula um tracinho aqui. Um, faz um. Só cuidado na hora de vim cá pra não rasgar, tá, gente? Não... Não forçar demais aí e acabar rasgando. Tá, ó. E aí... Aqui está a nossa pastinha. Nossa folio. Tá vendo? Ó lá. É que assim... Essa... Tá vendo, gente? Ó. Fica igual nas pastas antigas. Quando você vai comprar em papelaria, ó. Que legal. Tá? Agora a gente vai furar pra vocês verem como que é. E vamos fazer a parte... Pôr o elástico. Essa daqui, gente, eu vou pôr o elástico marrom. Aquela ali tá com o elástico preto. Essa daqui eu vou pôr com o elástico marrom. Então... Aqui eu fiz o seguinte. O elástico dele, inclusive, tá um pouco diferente de algumas pastas que a gente vê, né? Algumas põem o elástico aqui na aba, enfim. Então... Essa medida aqui, ó. É oito centímetros de cada lado, tá? Ó. Eu medi oito centímetros. Oito centímetros. E oito centímetros, tá? E aqui nas bordas é um centímetro de cada lado. Então... Vira aqui, ó. Pastinha, né? Ó. Vamos lá. Marquei aqui, ó. Oito centímetros. Marquei aqui, ó. Oito centímetros. Aí eu vim aqui, ó. Pra corrigir, pra ver se era um centímetro mesmo. Olha lá. Preciso ajeitar aqui um pouquinho mais. Acertar aqui, ó. Medida. Tá vendo, ó. Oito centímetros daqui e um centímetro daqui. Aí aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Oito centímetros. Não dá pra ver, né? Aqui é oito, ó. Oito centímetros. Vou arranjar uma régua com os números maiores, gente. Uma régua, assim, com os numerão, né? Nossa. Esses numericos piquititicos aqui, às vezes me irritam, sabia? Então, como eu estou fazendo o vídeo com vocês aqui em casa. Em casa eu não tenho a scorepaw. Eu uso lá da arteria, tá? Como eu não estou com a scorepaw, com a... Perdão. Eu uso a Big Beetle lá da arteria. Como eu não estou com ela aqui, então eu vou usar o meu... Que eu tenho um martelinho, ó. Inclusive, toque cri, tá? Vou usar a minha ferramenta um pouquinho mais antiga. Certo? É. Não vai dar certo, gente. Eu vou bater aqui no chão um bocadinho, um minutinho só e já volto. Senão vai balançar. Vai tremer tudo aí em cima da mesa. Pra dar a câmera cair. É só uma... Bata bem. Já fura. Rapidinho. Rápido bem, rapidinho. Pronto. Vou ver pra vocês que é rápido e ligeiro aí, ó. Já furei. Agora, eu vou colocar o terminal no elástico. Eu não sei, tá? Eu posso depois ver, crianças, se a... Eu posso ver que isso eu não sei. Eu acredito que a Tânia tenha lá na arteria. Porque eu tenho esse terminalzinho de elástico velho que é a onça. Então... O que que eu fiz aqui, ó? Coloca o elastiquinho aqui no terminal. Tá vendo, ó? Aqueles terminalzinhos de pasta mesmo. Aí a gente vem, ó. Dá uma amassadinha. Dá uma amassadinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui você coloca... Tá vendo? Fica de... Terminal de pastinha mesmo. Tá? Deixa eu até fazer a medida aqui... Mais ou menos, né? Deste elástico. Que eu nem medi, gente. Fica cortando, cortando. Ó. Só pra ter mais ou menos uma ideia... O meu elástico está com 30 centímetros, tá? 30 centímetros. Você vem, ó. Coloca aqui no terminalzinho. Tá vendo, ó? Esse é um jacarézinho. Eu acredito que na Tânia, lá na Arteria, a gente tenha esse terminal. Com certeza. Agora, se não tiver, depois eu posso até ver pra vocês aonde tem isso. Porque quando eu comprei... Eu comprei direto da fábrica faz muito tempo. Nem tenho mais o contato deles. Achei por um acaso. Mas eu posso... Mas a gente... Eu deixo a informação depois pra vocês, tá vendo? Fica igual da pastinha mesmo, ó. Aí tu passa pelo buraquinho. Tá vendo, ó? Que você abre ele. Ó. Ai, que bonitinho. Aí você passa por trás. Tá vendo, ó? Coloca aqui. Ó. E aí você vem aqui e solta. Tá vendo? Tá vendo? Não ficou bonitinha? Olha isso. Que tchutchuca. Olha isso. Que tchutchuquinha que ela ficou. Rapidinho. Tá vendo? Eu sei que a tia é louca, né? Não passa a medida direta assim. Não explica muito bem direitinho pra vocês. Mas, enfim. Basicamente, como eu disse. A pastinha tem 19 centímetros por 23. Então, o que eu fiz? Galera, eu imaginei. Eu vi lá pelo vídeo da pasta, né? Pelas fotos dessa pasta na internet. Eu falei, bom. Ela não... Eu vi que sobrava mais ou menos. Vai por dedução. Por quê? Porque essa pasta tem ela grandona. Então, você pode fazer ela na medida proporcional. Você pode fazer ela maior, se tu quiser. Ó. Dá pra usar assim. Dá pra usar com a aba pequena pra fora. Você pode fazer ela maior. Olha que legal. Se você quiser. Só que aí você vai fazer a medida proporcional. Tá certo? Aí, no caso aqui, ó. Qual que é a medida da cascata que a gente faz pra colocar as fotos? São três pedaços de papel, gente. De dez centímetros, ó. Dez centímetros por vinte e dois e meio. Ai, meu Deus. Vinte e dois e meio. E se fosse... E inches? Hã... Four. Four inches... Hã... Eight... Three quarters. Hã... Eight... Three quarters. Eight... Aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar... Com um espaçamento entre um e um. Você vai pegar os três. Eu cortei de papel craft. Papel craft não. Isso aqui é um cardstock reciclado, tá, gente? Isso daqui é da MyMinds. Essa coleção aqui é Life Store da MyMinds. Então, você pode... Tá vendo, ó? Eu vou mostrar agora pra vocês aqui também. É a mesma coisa, ó. Tá vendo, ó? São três pedaços, ó. Igualzinho, ó. Três pedaços. Tá vendo? Porque a hora que você vira aqui a cascata, ó. Nesse caso aqui, eu quis aproveitar o papel. Tá vendo, ó? A hora que você vira. Ele vai ficar assim, gente, ó. Tá vendo? Ó. Eu quis aproveitar... Olha que legal isso aqui, ó. Suporte em material. Eu quis aproveitar o texto que estava escrito. Então, esse é o que a gente vai costurar agora. Tá vendo, ó? Você deixa mais ou menos, ó. Um centímetro entre eles. Tá? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Mais ou menos, ó. Um centímetro, um ponto dois. Não tem importância, tá? Um centímetro, um ponto dois. Tá? Arredondei os cantos também. Cortei as três tiras. Coloquei aqui. Isso daqui, gente, eu costurei. Se você não quiser costurar... Você pode dar uns pontinhos à mão ou pode tentar colar. Só que eu acho que ele talvez não fique... Assim, cem por cento, não sei na colagem, né? Porque aqui ele foi feito... Ele foi costurado. Porque aí, a hora que você vira lá, ele fica certinho a cascata. A cascata. Vamos ver aqui. Eu deixei a minha maquininha, né? Por uma coisinha... Assim, um pequeno texto... Eu acho que ela vai conseguir... Vai conseguir costurar, sim. Tá? Ó. Assim. Vinca bem. Você vai encaixar, então, uma na outra. Tá vendo? Vai deixar uma na frente da outra, ó. Mais ou menos um ponto dois, um ponto um, um centímetro. Se ficar muito fino, gente, aí fica ruim. Na hora que você vira aqui, que você for colar uma foto e fazer alguma coisa. Tá? Então, ó. Fica a marca aqui e agora eu vou costurar. Ah, eu não tenho máquina de costura. Gente, faz na mão. Dá uns pontos assim, ó. Na mão. Né? Não precisa... Fazer uma coisa gigantesca. Tá vendo? Você não tem... Vem na mão, ó. Costura. Na mão também dá. Pra fazer. Tá? Vamos ver se ela vai aqui. Ah, foi. Olha lá. Não travou. Porque ela tem travado, tadinho. A bichinha tá... Tá doide, ó. A bichinha tá doide, ó. Pronto. Pus aqui o clips pra segurar. Solta. Gente, é tudo essa maquininha portátil, né? É tudo. Aí, ó. Agora você vem... Dobra aqui, tá vendo? Olha lá. Minha tortinha, mas... Olha, olha que fofurinha, gente. Aí você vem... Que é isso. Agora a gente vai fazer no dia da aula. Vai passar cola aqui. Vai colar aqui. Tá vendo, ó. E aí você vem montando as fotos, as coisas aqui, ó. Não é legal? Ai, gente. Eu adorei essa coisa. Adorei. Olha isso. Olha isso. Aí eu vou deixar pra colar no dia com vocês. Tá certo? Então, olha lá. Já fiz duas pastinhas. Uma com elástico preto. Uma com elástico... Ai, olha que bom furinha. Uma com elástico marrom. Aí, ó. Duas pastinhas. Tá certo? E isso aqui depois de decorado vai ficar um must. Então, essa aba aqui, gente, você pode usar papel até cardstock, tá? Mas desde que seja aquele mais grossinho, texturizado. Não dá pra fazer no papel de scrap fininho. Porque senão, a hora que você põe aqui, amassa tudo. Tem que ser um papel mais firme. Se você tiver um color plus, que seja grosso, tá? Tem que ser um papelzinho um pouco mais encorpado aqui. Não dá pra fazer com esse craft grosso, tá, gente? Porque aí você não tem essa flexibilidade, tá? Então, veja isso. Qualquer dúvida, vocês deixam a mensagem, tá certo? Na postagem que eu vou fazer no link do evento. E aí, a gente conversa. Tá certo, ó? Dá pra fazer dos dois jeitos, ó. Põe a aba pra dentro ou a aba pra fora. Espero que vocês tenham gostado. Aí, ó, rapidinho, tá vendo? Considerando que eu tinha já adiantado a medida dela, daí uns 40 minutos, uma hora, você faz a pastinha. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o dia da nossa aula, 6 de agosto. Muito obrigada, meninas! Beijo! Tchau!